A invasão de Sherry Pie, versão brasileira Alguma coisa Oi, como vai? Bem, eu já estou Olha lá, é Olha, não tem nada pra ver É, aqui Um disco voador Olá Olá, meu nome é É Sherry Pie Quem é você? Onde eles estão? Mas o Sherry Pie me chama Foi uma amaldição a vocês Para tudo meu reino Ei, você não é o que eu te chamo? Eita, me transformar Não Ai Vou acabar com você Quer me treinar? Quer me treinar? Porque eu sou um personagem principal Não tem nada pra ver Esse é meu sonho Vamos lá Esse é meu sonho Vocês não façam, eu me demito, aí, se nem vem, então, pode só pegar, me cair, uai, vocês não me seguem, aí, uau, 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 mas uma festa que meninos não convidaram, eu mereço.